Salve, salve rapaziada, quem fala com vocês é o Wolfs e hoje é dia de novidade, hoje é dia de notícia Call of Duty Mobile, o Warzone, vamos falar um pouco sobre isso que tem novidade quente pra vocês Antes da gente começar, se você já curte esse assunto, tá chegando agora no canal, deixa o seu like É muito importante, vamos fazer essa informação, chegar ao máximo de pessoas, porque vem mudança grande por aí Começando então com um resumo do que tinha acontecido aí com o cenário de Warzone, porque muita coisa rolou Lá no final de junho eu fiz um vídeo pra vocês que vai estar aparecendo aqui ou aqui, eu nunca lembro qual é o lugar Mas eu tô me acostumando com a gravação de novo, que falava que o Warzone no código mobile foi confirmado Nós tínhamos evidências de LinkedIn com 50 vagas aí pra trabalhar na portabilidade do Call of Duty Warzone pro mobile Vocês tem que lembrar que o Warzone é um jogo de mais de 80 gigas Ou seja, pra botar isso dentro de um telefone vai ser muito complicado Muita coisa mudou, e lembrando então que nós tivemos aí no meio do caminho, dia 22 de setembro, o lançamento do Blackout Que é o novo mapa de Battle Royale que veio pro Call of Duty Mobile Porém esse é o mapa mais leve, era um mapa pago E veio aí trazido, né, de outro Call of Duty Não foi do Call of Duty Modern Warfare, foi do seu antecessor Dito isso tudo, né, com as mecânicas do Call of Duty Black Ops 4 Nós temos aí agora uma grande novidade Eu queria dar os créditos aí pro meu amigo M2 Games Que postou aí recentemente no seu Twitter um novo vazamento Foi encontrado nos algoritmos do jogo Nos algoritmos aí, no caso do código do jogo Uma nova linguagem para Verdansk Então vamos conversar um pouco sobre o que isso significa Pra você que tá perdido, o Call of Duty Warzone tem dois mapas Ele é lançado com o Verdansk Que era o mapa original que andou aí em todo o Call of Duty Recentemente, com o lançamento aí do Call of Duty Vanguard Nós tivemos uma atualização do mapa principal Na verdade não só atualização, nós tivemos realmente uma mudança Do que pode ser considerado o Call of Duty Warzone Nós tivemos o Warzone Pacific O que é o Call of Duty Warzone? Personária do Call of Duty tutorials Continuando no meio Olha os olhos Time para cima solutions Clube de membranes Vamos lá. It's a Warzone. It's a Shootout. Yes, it's closing in. It's a complete. Next film is inbound now. It's a Warzone. It's a Shootout. Com Warzone Pacific, o Verdansk foi colocado de lado. Não faz parte mais de nenhum Call of Duty atualmente. Porém, com essa nova mudança, foi encontrado aí, no caso, o Verdansk inscrito em forma de algoritmos nos arquivos do Call of Duty Mobile. Ainda não saiu em nenhum portal quando eu estou gravando esse vídeo no dia 2 de janeiro. Não é confirmação de leakers. Não está rolando muito essa notícia. A última vez que a gente teve esses boatos foram realmente em junho. Mas se provou posteriormente que o Warzone era uma porta de entrada. Mas a primeira portabilidade foi o Blackout. Uma boa notícia para você que quer provar do Warzone. Depois do Blackout, que foi o primeiro mapa de Battle Royale da história do Call of Duty, vem Verdansk. Algumas pessoas estão falando que existe a possibilidade de portabilizar Pacific. No caso, o Warzone Pacific é o novo mapa do Warzone já para o Call of Duty Mobile. Mas eu, particularmente, não acredito nisso. E parece que o código do jogo também não. Nós já temos aí algumas informações no caso do LinkedIn por conta das 50 vagas de portabilidade. E um bom exemplo do que aconteceu no lançamento do Blackout. O tamanho do jogo foi otimizado até em 61% menos memórias para utilização. Mas o Blackout não é, de longe, tão pesado quanto é o Warzone. Então fica aí agora a dúvida para você que está assistindo a esse vídeo. Está ansioso para o novo mapa? Você quer um Verdansk no Battle Royale do Call of Duty Mobile? Jogo separado, jogo conjunto. Você deixaria de jogar os novos mapas, no caso os dois mapas do Call of Duty Mobile, para ir jogar em Verdansk? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Não esquece de deixar seu like e, principalmente, compartilhe esse vídeo. Quanto mais pessoas assistirem, mais a gente consegue trazer essa notícia aí para o Brasil também, na gala, para a Senadinha, na Activision, para já lançarem logo e a gente ter essa discussão aqui embaixo nos comentários. Eu sou o Ouzo, vou ficando por aqui. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.